Oi gente, boa segunda para vocês, tudo bom? Olha só, esse final de semana eu, meu esposo e minha filhinha, nós fomos fazer um passeio rápido aqui numa cidade perto chamada Amélia Rodrigues. E no caminho nós encontramos uma árvore com esse fruto aqui. Ele parece, segundo as pesquisas que eu fiz, uma castanha do Pará. Ele tem uma casca e um coco aqui dentro. E eu ainda não parti, meu esposo partiu lá na hora, mas eu estava ocupada, acabei não vendo. Ele sai essa casca toda, gente, olha. Quem aí conhece esse fruto? Parece realmente uma castanha do Pará, só que ele é um fruto pequeno, ele cabe na palma da mão. Olha, eu não conheço castanha do Pará. Pelo que eu sei, a castanha do Pará é tipo um coco mesmo, com várias castanhas dentro. Esse aqui é diferente. Ele sai uma casca aqui, deixa eu tirar a casca para vocês. Olha, está vendo? Ele sai essa casca toda, até fácil com a mão aqui, olha. Eu estou com uma mão só. E mesmo assim ele sai a casca. E fica esse coquinho. Dentro desse coquinho, tem uma castanha. Eu vou quebrar aqui para mostrar para vocês, que ele é um pouquinho duro. Vou quebrar aqui. Olha, gente, com essa pedrinha eu não consegui quebrar, porque ele é um coco bem duro. Aí eu peguei o martelo e dei uma rachada aqui. Vou tentar abrir agora. É um coco que cabe na palma da minha mão. Olha só. Eu tirei um pedaço aqui. É um coco bem grosso. É uma casca bem grossa. E tem duas castanhas dentro. Vou tirar as castanhas agora. Olha só como é a castanha. Tirei, está vendo? É uma castanha. Essa aqui acho que deve estar bem pelo tempo, né? Deve estar velhinha. Nesse coco só tinha duas castanhas. E a castanha é meio arredondada. Olha só. Olha só. Deixa eu dar uma panela aqui, está vendo? Olha que legal. São duas castanhas. E nós, lá na hora, meu esposo quebrou. Eu não vi ele quebrando, mas ele me deu um pedaço. Na parte de dentro dela aqui, ela é bem branquinha. Tipo castanha do Pará. Na verdade, ela parece com o sabor. A castanha parece com a castanha do Pará. A diferença é que ela tem dois gomos aqui. E duas castanhas meio arredondadas. Olha só como é. Eu vou partir uma aqui para vocês verem. Deixa eu limpar ela primeiro. Tirei aqui, vou botar no sol para vocês verem. Tem uma cor bem esverdeada. Olha só as castanhas. Eu vou partir uma aqui no dente para vocês verem por dentro. Olha, tem outra casca, está vendo? Olha. No dente, vocês viram zoado aí? Tem outra casca. É um coco dentro de outro coco. E aí? Vocês conhecem? Deixa eu tentar abrir aqui com a mão só. Fica mais difícil. Espera aí. Esse aqui está estragado. Ele ficou oco. Deixa eu partir o outro para ver. Olha o dente mesmo. Casca bem dura, gente. Olha como ele é, olha. Bem branquinho por dentro. Tem uma casquinha dura por fora. Está vendo? A casquinha aqui, olha. A casquinha é dura. Bem dura mesmo. Mas partindo o dente aqui, olha. É dura, mas depois eu partindo o dente. E por dentro tem essa castanha aqui, olha. Branquinha, olha. E é bem macia a castanha. Olha. Macinha. Parece uma castanha do Pará. É o mesmo sabor da castanha do Pará. Deliciosa. Muito difícil de partir. Porque são dois cocos. Delícia, gente. Não sei se é venenoso, não sei. Mas comi ontem e não morri. Eu estou comendo agora de novo. Uma delícia a castanha. E aí, quem conhece? Você aí que está do outro lado, conhece isso aqui? Vou partir outra. Como nós gostamos do sabor, a gente pegou todas que estavam no chão. Olha como é que ela é, olha. Vou botar aqui no assolto. Tá vendo? Ela é assim. Essa aqui é uma casca. Essa casca sai fácil. É porque eu estou com uma mão só. Mas eu vou abrir aqui, olha. Dentro dessa caca tem um coco. Com um coquinho com a castanha dentro. Um coco dentro do coco do coco. E aí, vocês conhecem? Me diz aí o que vocês acham. Conhece esse fruto? Conhece essa castanha? Eu tentei pesquisar no Google aqui. Mas não achei nada, nenhuma informação sobre, não. Se você conhece, conta aí para mim. Vou partir essa. Olha, tirei a casca de fora. Ela tem uma ponta aqui. Tem umas linhas aqui, uns riscos aqui com a lateral. Aí eu vou bater aqui no fundinho. Tem um fundinho aqui, olha. Eu vou bater no fundinho dela aqui, olha. Aí ela abre todinha. Aí, novamente, só tem duas castanhas. Aqui, olha. Vou sair lá, olha. Vou sair aqui, olha. Tem um nessa e outro nessa aqui. Deixa eu dar uma batidinha. Porque ela não sai fácil, não. Opa, tá voando. Bater muito não, senão vai partir. Espera aí. Essa aqui partiu na hora que eu quebrei. Mas essa aqui é inteira, tá vendo? Aí, quando eu limpo aqui, fica meio esverdeada a casca. É um coco mesmo. Olha, tá no sol para você ver. E essa aqui é uma casca dura, parece um coquinho. Parece um licuri mesmo. Aí quebra, tem esse coquinho branco dentro. Essa castanha branca. Tá aqui de novo, tá vendo? Essa aqui tá inteira ainda, com a cor dela como é, olha. E a casca é bem dura. Mas dá para partir no dente. Com essa castanha gostosa dentro dela. Bem saborosa essa castanha. Lembra realmente uma castanha do Pará. Então, por favor, vocês que conhecem. Diz aí que fruto é esse. Me conta aí detalhes sobre ele. Tá bom? Eu fiz uma pesquisa, apareceu várias parecidas. Mas tudo castanha do Pará. Será que esse aqui é um outro tipo de castanha do Pará? Não sei. Pesquisem aí. Junto comigo, me ajudem a descobrir que fruto é esse. Tá certo? E se você conhece, deixa nos comentários o que é. Viu? Obrigada. Boa segunda para vocês e bom início de semana e boa semana. E todos fiquem com Deus. Tchau. 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 Se inscreva no canal.